O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer E o meu poesia de século, você não pode crer Não pode crer que no meu mundo um troço qualquer morreu Num corte lento e profundo entre você e eu O nosso amor a gente inventa pra se distrair E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu A CIDADE NO BRASIL